É, e os golpistas não param. Olha só esse estelionato que foi registrado em Rio Preto. Um rapaz de 35 anos comprou um aparelho celular num site desses de venda pela internet. Mas quando recebeu a encomenda, teve uma surpresa bem desagradável. A repórter Carla Esquizato está no Procon de Rio Preto e vai trazer detalhes pra gente. Carla, bom dia. O que o rapaz, né, qual foi a surpresa que ele teve quando recebeu o pacote, então? Oi, Andréia, bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, foi um susto, viu, porque quando a encomenda chegou, estava apenas a caixinha, quer dizer, o celular não estava dentro. Na verdade, ele chegou a pagar quase 3 mil reais, 2.850, por um aparelho que não recebeu. E a única informação que ele tem deste vendedor, viu, Andréia, seria o número de um celular que está cadastrado no site onde ele comprou, onde ele fez essa compra. Casos assim acontecem com frequência, por isso nós estamos aqui no Procon de Rio Preto, pra dar dicas pra essas pessoas que compram bastante pela internet, né? O Ezio é diretor do Procon. Ezio, neste caso, né, nesses casos que as pessoas compram pela internet, acaba recebendo caixa vazia ou outra coisa dentro das embalagens. O que fazer? O que o Procon pode fazer? Primeiro a gente precisa entender como foi o problema. Nesse caso, ele comprou de um site que oferece anúncios. Então, quando a pessoa, ela faz uma compra e o site oferece um serviço, que é um anúncio, ela é lesada, tem uma relação de consumo. Então, a gente atende o consumidor aqui, a gente notifica a empresa pra esclarecimentos ou ressarcimento, dependendo do caso. Essa empresa, inclusive, aqui em São José do Rio Preto, num caso inédito, acho até que a nível Brasil, ela foi condenada a pagar um consumidor que não recebeu o produto. Nesses casos, é preciso mesmo também procurar o Procon, até porque você pagou caro por um produto e ele não veio, né? Exatamente. O Procon sempre vai estar ajudando um consumidor que tivesse ido lesado, tá? Dependendo do caso, ele vai ter que procurar o judiciário. Mas pode procurar o Procon que a gente vai, pelo menos, dar orientações. E qual a orientação pra quem compra bastante pela internet pra não cair num golpe desses? Sempre tomar cuidado, sempre pesquisar muito bem o site, comprar em sites idôneos. Produtos que são caros, produtos que são valores elevados, a gente recomenda que pesquise a empresa. Hoje, é muito comum a prática do marketplace. Às vezes, você compra num site grande, mas tá comprando de um pequeno, porque ele cedeu o espaço. Então, também se atente a isso. Porque depois que tiver um problema, pra poder buscar o direito, fica um pouquinho mais difícil. Com certeza, Zézio. Muito obrigada, então, pelas suas informações. Tá aí, então, as dicas do Procon. Ver certinho qual empresa, né, você está comprando, pra não cair no golpe como essa pessoa caiu aqui em Rio Preto. Viu, Andréia? Eu volto aí com você. E aí, eu vou te ver.